Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô com o Insect Glaive aqui do Devil Joe, né, com o set completo do Devil Joe também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Tempestade de Impurezas com 682 de Ataque, menos 25% de afinidade, eu tenho 210 de Elemento Dragão e o selo Ancião Alto, galera. Esse selo Ancião é muito bom, eu vou explicando aí no decorrer da Quest, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu Insect aqui, ele tem o efeito de poeira de explosão, né, no caso seria o Blast aí, né, galera. Então vai ajudar bastante aí, né, dá um bom dano. Tô com a armadura completa aqui do Devil Joe, na versão beta, né, eu tenho Resistência de Fogo nível 3, um skill que vai ser muito útil no próximo monstro, né. Eu tenho Poder Latente, galera, que ativado aumenta afinidade em 30% e reduz o consumo de estamina em 30% também. É muito bom. Eu tenho Comer Rapidamente, né, que a armadura do Devil Joe aí sempre vem com essa Speed Eating, né. Tenho Reforço de Ataque, que tá apenas mais 2 ali, né, Ataque 6. Reforço de Defesa, que aumenta a defesa em mais 5. Eu tenho aqui também, galera, o Ataque de Dragão, né, que eu coloquei ali 30 pontinhos ali a mais de Ataque de Dragão, né. O que vem com a armadura também é o Quebra Parte, né, que aumenta o dano em algumas partes em 10%, pra poder quebrar ali a parte, né, parte quebráveis, né. Eu coloquei a skill Noir, que também aumenta o poder de ataque quando você tá no alto em 10%, galera. Como a gente tá indo de Insect Glaive, vai ser de muita utilidade, né. Eu tenho a skill também chamada Refeição Grátis, que consegue, concede a chance predeterminada de consumir um alimento ou bebida gratuitamente. É muito boa. Eu tenho o Benção Divina aqui também, que ativado reduz o dano recebido em 15%, né. Há uma chance predeterminada de reduzir o dano. Vamos lá, então, galera. Full Devil Joe aqui, né, Insect Grave do Devil Joe. A armadura Devil Joe beta, né, demorou um tempinho aí pra fazer ela, porque você precisa dropar a gema do Devil Joe. E é bem chato, né. Vamos andando pacificamente aqui de boa aqui na vila, né, a gente vai ter que falar ali com a assistente. Né, esse vai ser o último episódio aí da série, galera. Acho que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais da vila pra vocês. Vamos fazer uma coisa mais tranquila, né. Pelo menos enquanto a gente tá na vila. Quando eu for pra luta, não vai ser nada tranquilo, não. Eu vou com tudo pra cima dele, né. Pra cima do monstro aí que a gente vai enfrentar. Ah, beleza. Vamos falar aqui. Ela tá com a roupinha ali de vento, né, galera. Bem bacana, ó. Ah, então, camarada, você vai realmente pra esse lugar que o almirante mencionou? Que toda a energia se acumula? Não vou tentar te impedir, mas... Ela tá meio receosa, né. Tem um pressentimento de que algo vai dar errado. Ela fica até com a cara de receio ali, né. E você sabe que confio na minha intuição. Nossa, nem falou mais nada. Vamos falar de novo aqui. Você vai mesmo, camarada? Caramba, ela não quer que eu vá, né, galera. Não vou te dizer para não ir, mas não posso ignorar minha intuição. Confio muito nela e em você também, claro. É, não parece, né, que você confia na... Ah, peraí, você tá caguejando. Ah, tá. Agora ela deu aqui a opção das missões. Beleza, designada. Terra de convergência. Deve ser a convergência da energia, né, que é onde ela se converge, onde ela se junta ali, né, galera. Uma energia gigantesca corre pelo novo mundo e descobrimos a fonte dela. Ah, beleza. É, justamente o lugar que falaram para a gente encontrar lá, né. Tá, eu vou colocar um ticket aqui para ver se eu consigo ganhar alguma coisa mais interessante. Os tickets que a gente ganha diariamente, né. Vamos colocar um ticket nessa quest aí, galera. Salvando ali os dados. Porque eu usei um ticket, né. Vamos aqui comer. Ah, na verdade... Eu vou pegar... Acho que eu vou pegar ataque mesmo, vai. Eu estava na dúvida aqui, mas eu vou pegar ataque. Vamos que vamos para cima desse monstro. Insect Glaive é bem tranquilo, galera. Vocês que estão vendo o vídeo, obviamente, já sabem que monstro que é, né. Porque eu coloco na descrição, né. Eu coloco na descrição, eu coloco no nome do vídeo. A gente vai... Vamos ver como a gente vai encontrar aí o Zeno Diva, né. Vamos lá encontrar aqui... Opa, chegamos aqui no Rio Perene. Olha a assistente. Esse é o lugar que o admiral nos falou. Ah, o lugar que o amirante falou. Então, você conseguiu o amirante ali, ó. Admiral! Uou! O investigador está aqui também! Sim! Hum, você conseguiu. E dentro do prazo, gosto disso. Ah, foi aquele cara que chamou você aqui. Eu ouvi dizer que vocês já se conheceram. Será, né, galera? De acordo com ele, há um lugar subindo o rio onde toda a energia converge. Então... Isso quer dizer que está na hora. Quando estiver pronta, suba naquele barco. Hum... Mas lembre-se, quando fizer isso, não tem mais volta. Nossa, o pessoal está tudo... Precioso, né. Se não estiver pronta, então pode ir embora agora. Ninguém vai julgar você. Então, o que me diz? Está pronta? Eita. Entendo. Como eu imaginava. É assim que um caçador do novo mundo age. Que o caçador do novo mundo age, né. Bom, é claro que eu estou pronto, né. Porém... Deixa eu pegar aqui. Ah, tem só dois itenzinhos aqui. Vamos pegar os tiros também, vai. Vamos levar eles para casa aí também. Para fazer um dinheirinho. Opa, vamos pegar pedra aqui, que é muito bom, galera. Se vocês tiverem a chance de ir nessa quest, peguem pedra ali. Eu vou explicar por que mais para frente. Ah, tá. Então, ele que é o investigador. Nos encontramos de novo. Eu não lembrava que era esse cara. A gente encontrou ele no Hermosseu Vagulha. Eu acho que logo depois de enfrentar o Barrofi. Foi quando a gente encontrou um pedaço do Zora lá, né. Desde que nos encontramos a última vez, eu segui uma trilha de evidências e cheguei aqui. E ao que parece, você também. Imagino que tenha visto o cemitério do Dragão Ancião. Deve ser que ele está falando o Vale Putréfato, né. Eu descobri que uma quantidade anormal de energia estava fluindo pelos veios embaixo do vale e circulando pelo continente inteiro. Caramba. Ah, na última vez que conversamos, eu ainda estava interligando a causa, né. Estava investigando. Mas agora, encontrei um lugar onde toda a energia parece estar se concentrando. Ah, é interessante. Ele fica no fim desse rio. Pretendo ir lá e ver esse lugar. Esse é o fim de tudo. Vamos encontrar o nosso fim juntos. Que isso, cara? Que fala estranha. Não vamos encontrar fim nenhum, não. Vamos lá descobrir, encontrar o fim da causa, né. Vamos lá descobrir, encontrar o fim da causa, né. Vamos lá descobrir, encontrar o fim da causa, né. Eu guardarei você, aguardarei você aqui, até que esteja pronta. Mano, já estou pronto. Vambora. Subindo o rio a um lugar onde toda a energia está se concentrando. Não sei o motivo, nem o que podemos encontrar. Mas acredito que temos que ir. Está preparada? De novo? Todo mundo está perguntando isso, né, galera. Vambora. Então vamos seguir a... Pouca luz que há e ver onde o rio nos leva. Ah, beleza, então. Zora Magdaros... Ahn... Cruzou o mar escuro e agora essa será a nossa travessia. Opa. Vou deixar aqui vocês vendo a ceninha aí. Você está realmente fazendo isso? Nós vamos voltar. Não, não. Não, não. Não, não. Zora Magdaros Upon dying, the Eldered Dragons dissolve in the effluvium, and the energy that accumulates in the veins of the Earth then crystallizes. And over time, that grew into this recess? Yes. However, in more recent years, I have sensed a drastic surge in the land's energies. I don't like the sound of this. Prepare yourself, my friend. Something is terribly amiss. I don't know. I don't know. It's inside. Great Mother of a... Damn. Over countless years, the Elders' bioenergy created this. Even I never expected it to be so enormous. Wait. It's too pure. What is this thing, really? No! 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 I've got to stop it! Alright. You got this? I'll get him back to safety while you keep our new friend here at bay. No! 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 Como ela tá falando comigo se ela não tá nem perto? Bom, galera, esse aí é o Zeno D.Va, né? Como vocês viram, ele acabou de nascer. Nossa, eu peguei uma sorte desse futebol vermelho agora. Vamos lá. Vamos trabalhar, galera. Estamos com o futebol vermelho. Opa. Ainda bem que ele bateu só o rosto, né? Ele pegou a magia dele, né? Tá bom. Um bom ataque aéreo. E... Vou pegar aqui. Aqui ele dá o branco. Oh, caramba. Cara, deixa eu pegar o laranja aqui também. Vou continuar na pressão aí. Eu vou focar bastante aqui nas partes altas dele. Nossa, ele acertou a rabada. Peraí. Posso um ancestral. Deixa eu usar uma mega potion que é melhor. Posso um lápis, quero ver. Nossa senhora. Tá me focando. Ele sofre essa magia, olha, bem pro lado. Então tem que ficar bem esperto. Deixa eu... Como eu falei, eu vou me dar um pouco mais agressivo, né? Nossa, dei sorte ali pra tomar dano. Vamos lá. Toma um belo dano aqui no rabo, hein? As partes fracas dele, né? O rabo é onde ele tá brilhando de azul, né, galera? A cara é bem fraca. O rabo, as patas ali também, né? Olha a diferença do dano que dá na cara, ó. Nas partes de corpo eu tava dando 10 ali com esses ataques simples. Na cara ele dá um 25, né? Eu dobro um pouquinho mais. Deixa eu subir aqui. Pera aí, galera. Ele tá aí embaixo aqui, ó. Opa! É pra isso que você precisa da pedra, só que aí ele me trollou. Nossa, agora ele me trollou muito. Ele deu uma ré ali bem na hora que eu vi a pedra. Eu vou tentar um pouquinho mais na luta. Obiei ele. Podia ter dado bastante dano, galera. Aquele ali dá um dano imenso, né? Mas a gente não tem só um lugar daquele pra poder derrubar nele. Vamos lá, pra cima dele. Não tem mount nos Zeno Diva, né? Então eu posso ficar utilizando um ataque aéreo ali pra vontade. E aí, vamos pegar aqui o pulpo, né? Porque já acabou, né? Opa! Preciso pegar um pouco da cara dele agora. Nossa, consegui pegar ainda. O inseto foi lá no meio, lá. Vou pegar aqui da pata. Peguei também. O inseto tem a velocidade até que boa. Esse é só tomei. Tomei um earthquake, que é um terremoto, né? Tô tentando me bater ali com o rabo, mas eu já saí de perto já. Tá, eu tô dando um dano até interessante nele, mas a minha afiação já tá indo embora. Deixa eu ver se eu consigo afiar. Não, em cima dele não tem nada. Tem pro lado de... Na verdade, eu vou utilizar aqui, galera. Porque é muita vantagem utilizar esses... Derrubar essas coisas no Zeno Diva, né? Nossa, o inseto ainda alcançou. Vai bem longe, hein? Aqui, ó. Vamos ficar aqui? Vamos ver se ele vem pra cima? Agora que ele não fique só atacando magia, né? Isso. Tá vindo, tá vindo. Maravilha. O rabo tá embaixo. Deixa eu ver se eu acerto. 700 e pouco de dano, galera. Em apenas um ataque. Lembrando que eu tava dando ali... Eu tô 25, 10, 20, não sei o táxi aqui. Até eu chegar nos 700 é uma demora, né? Então compensa bem ali. Deixa eu usar um pouquinho mais do Blast também. E... Pode passar. Vamos aqui no rabo dele. Enquanto isso... Ótimo. Ainda ficam uns Blasts ali no... No ar, né? Aí... Tem mais um aqui, galera. Deixa eu ver se ele vem até aqui. Ah, tá dando rabada ali. Pode dar rabada aí à vontade. Se acerta alguma parte dele... Preciso do Bulb já. Vamos. Esse laser aí é só a gente andar um pouquinho pro lado. Pega, né? Ele foca... Assim que ele inicia o golpe, ele foca exatamente no lugar que a gente tá. Aí, peraí, peraí. Cadê, cadê? Ah, não. É ali, é ali. Aí, peraí. Ótimo. Mais 700 e pouco. Opa, assistente já falou alguma coisa ali. Então a gente fez alguma coisa importante, né? Você consegue. Peraí. Esse laser aí eu vou me esconder. Na verdade, eu vou me esconder o caramba. Vamos dar um pouquinho de agressividade aqui, né? Ótimo. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui. Somos uma equipe inseparável. Tá, ele já ativou uma aura dele aí. É, como eu tenho o Elder Seal alto nessa arma aqui, galera. Ah, tá. Beleza, mudou de área. Vamos lá. Vou pegar esse HP aqui. Vamos afiar a lâmina. Viajando de Dracolado. Eu vou mudar pra outra área junto com ele, né? Tá. Essa área aqui eu não tenho tantos espinhos mais pra atacar nele. Na verdade, acho que alguma dessas pilates aqui ainda cai. Essas que estão no meio. Mas aqui vai ser mais luto agora, galera. Agora não tem mais dano do mapa aí pra me ajudar, né? Dava pra eu ter dado três danos nele lá, né? Ia dar um dano bem grande, né? Mas não tô suficiente. Ótimo. Ótimo. Já pegamos todos os ataques. Nossa, tô dando bastante dano. A resistência de fogo é pra eu ficar pisando nisso aqui sem se preocupar. Vocês podem ver que a vida desce muito devagar. Opa, peraí. Esse ataque é muito perigoso. Sempre quando ele emanar essa aura, que ele ficar com o peito vermelho, ele vai tentar soltar esse ataque. Aí. Caiu. Não sei se eu consigo focar a cara dele. A gente dá mais dano aqui. Na verdade, não tô dando tanto dano assim na cara dele, não. Na parte dele eu tava dando 40, 50 também. É praticamente a mesma coisa, né? Pelo que eu tô vendo. Vamos lá, galera. É, ele voou. Se eu consigo acertar o rabo, não. Ele vai ficar me trolando agora. Não vai deixar. Opa. Acho que eu ganhei um golpe dele ali. Tô com pedra aqui. Eu acho que pedra não deuba muito. Eu preciso mais do Dragon Pod, né? É aqueles pedacinhos que caem do próprio monstro, né? Esses Dragon Pod, eles também têm um pouquinho de propriedade de Elder Seal, né, galera? Eu já explico o que é o Elder Seal que faz. Nossa Senhora, peraí. Estão me iludando aqui. Eu preciso dar esse laser, mas esse laser é isso aí. É, ele dá a volta. Estão ficando ali. A pisar no fogo não é tão perigoso, porque eu tô com proteção, né? Vamos lá. Pelo branco, vou pegar o vermelho aqui. Vamos partir com o ataque. Vamos lá. Opa. Sentiu ali a pata. Você pode ver que eu não tô tomando quase dano do fogo, mas se vocês não vêm com proteção de fogo, vocês vão tomar um dano bem grande, né? Desse chão aí que ele deixa pegando fogo, né, cara? Peraí. Vamos lá. Quero ser bem agressivo, ver se a gente completa essa quest com uma certa velocidade. Vou botar um pouquinho de Blast aqui e ver se o inseto... Ó, tem um Blast aqui, ó. Mas não pegou nele, né? Nossa, tá pisando muito nele agora. E... Tem mais Blast aqui? Caramba! Tô rebatendo na pata traseira dele, então vamos afiar aqui, vai. Não me trola, não me trola, não me trola. Tá, ele não bateu. Menos mal. Aí, deixa ele passar. Quero pegar o laranja aqui. Opa! Aí, beleza. Vamos lá. Vou partir com a pata traseira. Não, 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 não. Aí, não pegou o terremoto. Menos mal. Vocês batem na asa? Também? Nossa, pegou muito dano agora. Mas ficou bravo. Já gritou ali. Uma coisa que eu acho bem interessante, se vocês vierem em grupo, enfrentar o Zeno Diva, é... Vocês usem Buffer, né? Que eu tinha esquecido. E, principalmente, se tiver alguém de Hunting Horn, ajuda bastante. Porque o Zeno Diva tem vezes que ele começa a gritar bastante. Principalmente quando você tá dando bastante dano nele, né? Nossa, consegui acertar. Eu vou falando de umas coisas e vou lembrando de outras, galera. Ué, tá fugindo? Nossa, eu me joguei na magia. Ainda bem que eu tô com Speed Iting aí, né? Tá, encher a vida é rapidíssimo, né? Não tem nem preocupação. Vamos sair fora, sair fora, sair fora, sair fora. Tá, pelo menos eu não tomei o terremoto. Ele não tá com a aura muito vermelha ali ativada, né? Então ele não vai soltar aquele ataque que ele... Enfie as mãos no chão e explode, né? Então, contra isso, a gente pode ficar mais preocupado. Acabou o meu Buffer. Deixa eu renovar o Buffer. Branco, branco, laranja, só falta o vermelho. Aqui a cara dele. Caramba, eu fico quieto com essa cara aí. Nossa senhora. Nossa, vamos descansar aqui, né? Na verdade eu não tenho muita escolha ali, né? O personagem não sai dali. O que é o HP? O que é o HP? O que é o HP? Tirou a cara bem na hora que ia pegar o... Opa, acho que agora dá. Olha lá, inseto. O inseto ignora o laser dele ali e vai embora. Eu vou tentar dar um dano aqui. Ai, caramba. Era pra eu ir mais pra frente, eu acabei colocando o diagonal. Opa. Não vai me acertar isso. Ué, eu já passei por cima. Vamos lá, galera. Caramba, eu tô dando um pouco dano agora. Deixa eu voltar a ser um pouco mais agressivo. Aproveitar que agora também o Insect Grave, o buff dele é... Tem mais tempo, né? Nossa, maravilha. Tem um flint aí, vamos acertar a cara um pouquinho? Ela tá dando um dano considerável aqui na cara, hein? Foi mais aqui do que na pata, né? Não sei se eu quebrei alguma coisa. Acho que não. Eu tô vendo ali, eu achei que parece que tá inteiro. Pra esse blast aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui nas partes mais moles mesmo. Opa. Ativou aí a aura perigosa, né? O que eu tava falando sobre o Elder Seal, galera? É justamente essa aura que o Elder Seal... Essa aura e auras especiais, né? Que o Elder Seal impede. Impede não, ele diminui a quantidade de vezes que o monstro ativa, né? Ah, na hora que eu pensei em pular, já era tarde. Pelo menos não pegou. Vixe, HP, vamos deixar ele no máximo? Aí. Peraí, peraí. Nossa senhora. Agora ele tá agressivo. Não, não. Vamos lá. Pode voltar de longe. Vou aproveitar pra afiar a lâmina. Eu acho que ele vai demorar um pouco pra se recuperar ali ainda. Nossa. Nossa, me deixou tonto. Mano do céu. Peraí, vamos sair fora daqui. O bicho é um pouco ignorante, galera. Vamos enxergar o HP certinho. Mas é o seguinte. Vou se esconder aqui atrás. Agora eu quero ver o Impedir. Nossa. Ele subiu. Nossa, ele tentou me impedir mesmo, de qualquer forma. Se você vai se esconder, eu vou subir. Vou botar as pedras aqui, não vai adiantar muita coisa. Pedra não é Dragon Pod, se ela não faz o mesmo efeito, né, galera? Eu tô tocando só pra gastar mesmo, né? A gente não tem mais o que fazer aqui com essa pedra. Quando ele tá voando assim, é bom vocês terem pego o Dragon Pod, que eu acabei esquecendo de pegar. Me lembrando de várias coisas, eu acabo esquecendo de uma ou outra. Não tem nenhum na tela. Tá focando eu já. Agora eu preciso pegar o buff dele, né? Tem a única chance que eu tenho de esperar ele descer aí, né? Um momento. Beleza. Volta aqui, inseto. Vai, inseto. Volta, inseto. Pera aí. Vai estourar. Ótimo. Não sei se eu consigo pegar o buff dele da cara dele. Não, peguei do braço. Ainda não. Mano, fica quieto. Sai aí. Ótimo. Vou pegar o buff. Opa. Sai fora. Tá, vamos voltar pra agressividade aqui agora. Já estamos com o primeiro que eu quero aproveitar. Só bater aqui. Bastante dano aéreo. O que é esperto quando ele for dar o ataque? Opa, maravilha. Caiu. Vou colocar aqui um blast. Vamos. Aêreo. Nossa senhora. Agora a gente vai ter bastante. O bravo. Vou pro lugar seguro aqui. Achei a vida. Agora vamos sair fora. Vai pra frente. Caiu. Ótimo. Vou bater nessa parte aqui. O irmão dando bacana aqui. Olha a cena. Vamos lá. Continuar aqui na pressão. Vai pra frente. Vai pra trás. Vai pra frente. Esse é o... O Dissect Glaive eu acho que é o modo ideal, né, galera. Se você tiver muito dano, é ficar... Fazendo o máximo de dano possível aí. As partes que estão ali de cima, ali na parte do corpo dele, estão no dano considerado. Opa. Nossa, o buff só me derrubou. Eu pensei que ia dar bom dano. Vou focar aqui. Vou focar aqui. Opa. Acabou no buff. Beleza. Ficamos brancos. Agora só falta o vermelho. Supera aí, Zeno Diva. Ótimo. Não, não. Peguei o laranja. Agora sim. Opa, caiu. Nossa, parece que o dano na cabeça aumentou ainda, né? Se você passou um tempo da flash aqui, eu fui tentar pular pra impedir que esse grito dele me parasse, né? Então eu só ia subir um pouquinho e cair. E... Opa, o que você vai fazer? Enquanto você faz esse golpe aí, a gente afia a lâmina. Vamos lá, deixa eu tirar a pressão aqui. Tô comendo muito dano. Eu acho que o Zeno Diva não vai durar muito não, galera. Eu fiz o Zeno Diva várias vezes e... Essa Insect Glaive aqui tá me surpreendendo, na verdade, né? Eu fiz aí porque eu pretendo fazer todas as armas que ele odiou, né, galera? Meu nosso favorito, né? Até por isso que eu incluí na série. Vamos dar um buff novamente aqui, tá? Que defesa. Aí. Nossa. Vamos usar isso aqui. Nossa, é de novo? Tá, eu não posso deixar isso me distrair, né, galera? Tirou muita vida, vamos confirmar um dano nele. Ok. Acabou o buff, né? Eu nunca derrubei ele, tive que conseguir pegar aqui rápido. Caralho. Errei eu, hein, sério. Nossa, senhora. Eu tô vendo uma rabada ali, não sei como. Ainda bem que eu consegui mexer aqui no piscar de olhos, né? Na vida. Usar uma ração também ali, porque eu tô aqui que minha stamina abaixou um pouco. Ok. Beleza. Agora, cobertando, vamos pro ataque. Eu vou pular, no grito, ele me derrubou, eu caio e já posso levantar de novo rapidamente. Vou pular por cima da magia dele. Você tá ok? Você tá ok? Você tá ok, guarda? Tudo bem, camarada. Camarada. É, galera. Como eu falei, o Zenodiva não ia durar muito e realmente não durou tanto assim. Mas eu ainda esperava aí mais uns 5 minutos de luta aí, pelo menos, né? Vocês viram que as armas do Devil Joe, elas estão muito boas, né? Mal saíram aí, elas já estão muito consideradas aí como as melhores armas do jogo, né? Claro que dependendo da arma, tem outras armas melhores, né? Mas eu gostei bastante aqui da Insect Glaive, né? Não sei se ela é a melhor Insect Glaive que tem no jogo até o momento. Eu não fui pesquisar sobre isso, apenas fiz ela porque eu gosto de... O Devil Joe, né? Das armas do Devil Joe. Eu achei muito bacana aqui o design dessa... Essa Insect Glaive, né? Achar aqui um Gesture aqui? Que era mesmo? O nome... O nome... O nome... Nomenclatura tá em português com um pouco diferente. Ah, esse aqui. Vamos fazer aquela comemorada, né? Tá aí, galera. Finalizamos o Zenodiva, né? Último monstro aí do... Do jogo, né? Opa, o que aconteceu ali? A gente caiu num buraco ali, né? O chão se abriu. Caiu eu, o Zenodiva, e alguém foi me salvar ali, né? Porque eu vi alguém indo de Dracoalado ali. Indo me salvar. Bom, galera, aqui vai rolar, acho que é a apresentação aí do... O finalzinho do jogo, né? Eu vou deixar vocês aí com a apresentação. E depois a gente conversa mais. Nossa, vai ganhar muita coisa, né? Libera muita coisa aqui. Beleza, vamos salvar ali. Hey! Commander! Ela está acordada! O que é isso com você? O que você faz é dormir? E desculpa as coisas. Então, como incrível você foi lá? Não está ficando horrível. Não está ficando horrível. Bom dia, bom dia. Hum. Obrigado a você, o trabalho de pesquisa é completo. Eu enviou um navio para reportar para a Guilherme. Eles nos deixam de desculpar a próxima vez que eles confirmam o nosso encontro. Todos, eu agradeço a vocês todos por seus valentos esforços aqui. E agora, vamos nos celebrar! Para a Guilherme! Para a Guilherme! Para a Guilherme! Para a Guilherme! Você sabe, depois que nós cria-lamos aqui, eu comecei a me perguntar se eu consegui a escolha certa. Mas o novo mundo era toda a aventura que eu queria e mais. Oh, ela conseguiu. Eu só vou dizer oi. Vamos lá. Posso? Se não for você, eu não estaria vivo. Obrigado. Ah, você tem bastante equilibrado aqui, mas todos eles são talentosos, uníquos, dirigidos. Você todos parecem willful, de sua própria mente, mas quando o tempo vem, você se juntas e se torna uma força para ser reconhecido com. Eu perguntei que não há uma pesquisa que você não poderia se juntar. Um monstro que está incubando em bioenergia. Hum... Lurking so close, yet hiding so well. Um... Talvez isso foi o que primeiro levou os velhos dos velhos aqui, para satisfaz-se os desejos de energia. Poder ser certo. Talvez eles usassem algum tipo de pheromone ou algo. Um... Talvez o povo se tornou com nutrientes. Um lugar certo para os velhos rossos, para os velhos, devem ser uma força essafeitura. Um lugar positivo para os velhos mais difíceis. Um lugar certo, deve ser para os velhos da Conferência. Ele ficou um lugar certo para que o Paísa possam desistir. Então, a gente não imagina que o Malgo ia segurar. Um lugar certo para que tinha um velho. Eu acho que você deveria manter isso. Escute-se, todos. Nós recebemos a palavra da Guilha. A Guilha te agradece por sua pesquisa dedicada sobre o Eldercrossing. Em lido de seu encontro, nós confirmamos o monstro como uma nova especie de Elderdragon. Um nome oficial foi escolhido, Xeno Jiva. Isso concluiu com a comissão de pesquisa de pesquisa. Nós te agradecemos de novo por seu serviço. Você é livre de voltar à sua disposição. Mas... A comissão de pesquisa no novo mundo ainda tem o potencial de ser um grande benefício para a Guilha. Nós pedimos que continuar o seu trabalho lá, se você é tão capaz. E aí você está. Se nós decidirmos continuar e tomar um novo pesquisa, tem que haverá pesquisa em frente. Perfeitos. Você não quer isso, você? O que você está falando? Claro que você quer! Vamos! 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 Alright... Commission... Welcome to your new home! I better pack on some weight. This is gonna be hard work. 団体の鯛 団体の鯛 A CIDADE NO BRASIL 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 Uma nova cena foi adicionada Bom, finalizamos aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL